Atenção Rondônia, é 4x4 pra mostrar a nossa força Unidos em uma só voz, pelo futuro de todos nós Atenção Rondônia, é 4x4 pra mostrar a nossa força Unidos em uma só voz, pelo futuro de todos nós Pela nossa prática, pelo nosso estado, por nossa família soberana É Marcos Rocha pra governador, e pro Senado Maria É onze, é onze, é denário pra frente, é onze, é onze, é denário pra gente É onze, é pra frente, é trabalho, com Edilson, Irã e Bolsonaro É denário, ele pegou o nosso estado quebrado E na gestão mostrou o resultado, na pandemia mostrou o cuidado E o novo HGR, ele fez funcionar Casa, casa, casão, o meu voto é no quarenta Casa, casa, casão, o meu voto é no quarenta O Espírito Santo, por quando se embora, se movimenta Nosso governador, casa grande, é quarenta Casa, casa, casão, o meu voto é no quarenta Casa, casa, casão, o meu voto é no quarenta O Espírito Santo, por quando se embora, se movimenta Se embora, se movimenta E faz o um, e faz o três Quero um Rogério e quero ver o Lula, outra vez E faz o um, e faz o três Porque Sergipe não esquece o que esse time fez E faz o um, e faz o três Quero o Rogério e quero ver o Lula, outra vez E faz o um, e faz o três Cola com o cara, cola com o cara Cola com o Fábio, cola Cola com o cara, ele não para E a nossa vida melhora Cola com o cara, cola com o cara Cinquenta e cinco é agora Cola com o cara, cola com o cara Vem, deixa a gente, me decola O povo verde longe, o estado crescendo Joga a mãozinha pro alto, quem aqui tá vendo? O povo verde longe, o estado crescendo O povo verde longe, o estado crescendo Joga a mãozinha pro alto, quem aqui tá vendo? Tá na hora da força popular Tá na hora da força popular Vamos embora mudar com o Ivan Trazer um futuro novo para nossa gente Pra superar o passado Vamos mudar no presente Vamos embora mudar com o Ivan Trazer um futuro novo para nossa gente Pra superar o passado Vamos mudar no presente Bora Paraíba, bora, bora pra cima A gente vai com Pedro Cunha Lima Bora Paraíba, bora, bora pra cima A gente vai com Pedro Bora, bora fazer viver É Vanderlei Filho da esperança O homem da mudança Ela já começou É Vanderlei 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 Barbosa Lutador brasileiro Coração Corraleiro Te amo Vem com ousadia É noite, dia É dedicação Pra ter muito mais saúde Mais esperança No coração Trazendo de volta orgulho E um olhar cada vez maior Te amo Vem pra trabalhar Vem pra decidir e realizar Jorginho na cidade Vinte e nós Jorginho no interior Vinte e nós Todo mundo quer Jorginho Vinte e nós Jorginho Vinte e nós Das Govenador Você se Lembra de mim Eu nunca vi você Tão só Ao meu amor O meu Chotó Minha Bahia Tá voltando Força e Amor Para Governar Compuço e coragem Doutor Pra Realizar Pra fazer pela Bahia o que fez pro Salvador Tarsísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10 e com ele eu vou Tarsísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10, meu governador Tarsísio me leva Para o bem do Maranhão, vamos chamar o crio nordestino É Brandão, Lula e Flávio Dino O nosso destino tá na nossa mão Para o bem do Maranhão, forte 40, com segurança Pra renovar a nossa esperança Pra governador, é Carlos Trandão A certeza ele que traz, o futuro chegou Tem trabalho, tem história, a capital mudou Um amaba pra todos, é com ele que eu vou Por isso eu tô com Clécio, Clécio governador Faz você que eu quero ver Faz você, Clécio, pro amor vai crescer Faz você que eu quero ver Faz você, Clécio, pro amor vai crescer Faz você que eu quero ver Faz você, Clécio, pro amor vai crescer Vou te falar, a mudança vai continuar Eu sei que não pode parar A vida melhorou, não para não, não para não Vou te dizer, agora a gente veio fazer Agora a gente tá mais perto de você E Alagoas toda vez Amor e esperança desde Arapiraca Lutando contra injustiças, deixou sua marca Rodrigo é bom de serviço, honesto e trabalhador Vem junto com Jó Pereira, mostra seu valor E é o povo quem tá dizendo Alagoas merece mais O nome certo é Rodrigo, meu amigo O que ele diz, ele faz Deixa, deixa o Mauro trabalhar Deixa, deixa, deixa Ele sabe resolver Deixa, deixa, deixa Deixa o Mauro trabalhar Deixa o sonho acontecer Deixa a vida melhorar O que é melhor pro nosso estado É o povo quem diz Quero Lula e Fátima Sem medo de ser feliz Vem cá, vem cá Chega junto, a gente pra somar Vem cá Compartir nada Como o Fótipo Vem cá, vem cá Fótipo A gente tem que se apunhar Eu vou com Fátima Pé e é pra brilhar É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero, mas é por isso que eu quero quem é capaz É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero, mas é por isso que eu quero quem já faz Agora é daqui pra melhor Deixe o trabalho falar E o trabalho já sabe de qual quem merece E vai continuar Presente na segurança Presente na educação Presente e na saúde no trabalho Presente e por nossas estradas Presente e no Nordeste e no Sul Presente e no Baixo Tocantins e Marajó Presente no Sudeste e no Baixo Amazonas No Xingu, Atapajós e na Grande Belém Coragem pra lutar Coragem pra fazer Um grande coração Ganhado por você Coragem pra lutar Coragem pra fazer Um grande coração Ganhado por você 5, 5, Ratinho Júnior Governador É pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou 5, 5, Ratinho Júnior Governador É pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou 5, 5, Ratinho Júnior Governador É pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou 5, 5, Ratinho Júnior Governador É pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu sou Leão do Norte, eu sou, eu sou Mameluco, sacode a bandeira, aqui é Pernambuco. Eu sou Leão do Norte, eu sou Mameluco, sacode a bandeira, aqui é Pernambuco. É ela, Pernambuco, quem ama esse estado volta no 45, receba! Raquel, Pernambuco, volta no 45, Pernambuco agora vai! Pra transformar o Rio Grande, pra fazer diferente, Onyx, meu governador. Pra defender o Rio Grande, sempre ao lado da gente, Onyx, meu governador. Raucho não segue ou confia, em quem não sabe o caminho, seja verde, amarelo, vermelho, ninguém faz nada sozinho. Ou bem, se cuida de todos, ou não se tem confiança, acredito em quem prega o amor e espalha a esperança. Porque o povo quer bem mais, quer mais caiado pra Goiás. É assim que a gente vai, vai caiado pra Goiás. Vai, 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 vai. É 13, 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 é 13. O pedreiro é 13, cantor é 13, no abadeiro é 13, caçou é 13, bota banho é o quê? É 13, é 13, é 13, é 13, é 13, até o indeciso já gritou. A idade é o meu governador, e mina está, tá, tá no rumo certo, tá no coração. Voto 30 porque Zema tem pé no chão, eu voto 30 porque Zema é trabalhador, eu voto Zema, voto 30 pra governador. Eu quero Lula, Camilo e Almano, o Ceará, três vezes mais forte. No caminho certo é com eles que eu vou, é o Mano 13, nosso governador. Eu quero Lula, Camilo e Almano, o Ceará, três vezes mais forte. No caminho certo é com eles que eu vou, é o Mano 13, nosso governador. Com Cláudio porque o Rio merece, fora com Cláudio pra fazer muito mais. Um rio unido e mais forte pra gente, seguindo em frente e é assim que se faz. É 22, bora com Cláudio, bora com Cláudio, é 22, eu quero Cláudio, bora com Cláudio, governador.